Olá! Vamos a falar do cão, depois vocês vão ver, eventualmente. Estamos aqui no jardim do Porto... Olá! Estão cantando! Hã? Afonso! Olha! Há estamos mais calmos, vamos comer o almoço e agora vamos ao quarto, em princípio um escorrega, um slide, vamos trocar para os calções de banho e depois vamos para lá. De pijama? De aqui? Ah, tu já estás. Ok, set, go! Casa de Nelson Estrela 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 no Sinal Solval, no Porto. Há muito sol. Tem caricaturas muito giras do outro lado, que nós mostramos depois em fotos, para não se cansarem de nos ouvir. Exato. E aqui é o praça à frente. Tem uma estátua que não sabemos de quem é. Aquilo diz ali, mete aí zoom. Visita, exposição industrial. Pois, aqui a indústria é muito grande. Os preparativos são lindíssimos para variar e para não estarem tão mal-estimados. Passou aqui o papel por cima da nossa cara. A saia do Porto. Está lá, faixa parte do ambiente. Saia do Porto. Está lá, faixa parte do Porto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí A Sé faz parte obviamente de toda a religião cristão apostólica romana, é por isso Como é que sabes que é a Sé? Porque é a Sé do Porto, isto é do Porto, no MAPS, é a Sé do Porto. Ah ok, é só de mensageiros. E entretanto, o turismo da Sé, e entretanto é por estes monumentos e por esta riqueza que aqui vemos que nos temos de questionar se realmente o dinheiro da Igreja é posto num bom lado e infelizmente o nosso país está a muito povoar acerca disso. Dá para ver que o dinheiro da religião é esbanjado nestes belos edifícios que eles têm. E pronto, e hoje em dia apesar de já haver a licenização do Estado existe a Concordata onde nós temos acordos específicos com a Igreja para eles manterem alguns dos seus direitos. e por isso é que nós não pagámos 3€ para ir visitar este edifício porque também não queríamos estar a dar mais dinheiro à Igreja que é dinheiro que é posto nos bolsos privados de alguém e não onde devia estar porque é uma religião. Mas se nós fossemos questionar nisso, não! Nós temos uma vista bonita daqui e, olha, ao menos eu acho que os sítios que vêm desta instituição realmente são especiais no sentido de que as pessoas que os vêm visitar tornam especiais por causa do sentimento que estarem relacionados com eles, mas não há pala da instituição que os criou, isso não. E aí, eu estou aqui com o Rafiq, ele me explica sobre o cantar e o meditamento. Bem, eu gostaria de mostrar uma coisa. Aqui tem três nomes. Você pode dizer que o tibetano, o ory, o meditamento, o cantar e o cantar. Então, isso é para os anos, muito antigos, especialmente do tibetano. Então, você pode fazer o sinal de sinal de sinal, o sinal de sinal de sinal de sinal. E abrir os chakras. Então, agora, na Europa, é muito novo. Talvez três ou quatro anos atrás, mas, é muito antigo. E agora eu vou mostrar para vocês. O que é o sinal de sinal de sinal de sinal de sinal. Você pode ver, é uma pala de sinal de sinal de sinal. É uma pala de sinal de sinal de sinal. Como a dança. Exatamente. É uma pala de sinal de sinal. Você pode ver, que é um tempo muito para fazer o fogo e o tipo. Tem duas pessoas que fazem uma pala. E são sete métodos. Eu gostaria de mostrar para vocês como isso funciona. Tem sete principais chakras. Eu não sei se isso é uma pala de sinal de sinal. Eu acho que isso acontece exatamente. Vibrations diferentes 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 diferentes. Então, quando as pessoas fazem a sinal de sinal de sinal, eles usam diferentes palas em cada parte do corpo. Então, como por exemplo, a cabeça, a cabeça, a cabeça, a chakras. Então, tem uma sinal de sinal. Então, quando as pessoas são profissionales para isso, eles sabem muito bem qual sombra que funciona. São diferentes chakras. Então, vocês têm dois sinal de sinal. Um é este, e um é esse. 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 Se você quiser jogar, você pode jogar em um lugar. e agora você sente a vibração com a mão veja a vibração e temos uma grande sombra que você pode usar também para o corpo você pode colocar, por exemplo, os pés, muitas pessoas colocam os pés e eles podem jogar e eles colocam a água sim, eles colocam a água também então você colocou assim quando você está na sala, você colocou os pés assim e depois você joga a bola assim, você pode sentir a vibração e até mesmo o que eu mostrei a lady aqui, por favor eu vou mostrar para você para o corpo porque nós não temos a bat aqui e nós podemos mostrar a diferentes balas para o corpo mais do som que você ouve é a vibração que você sente o corpo relaxa e o peso se desce e o peso se desce você pode dizer sim você pode dizer sim o corpo relaxa bem, muito obrigado para filmar lá para o site Rafiq se você quiser pedir alguma coisa se você quiser pedir alguma coisa sim 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 mas é um pequeno é um pequeno tipo esse sim, pequeno é um pequeno é um pequeno é um pequeno obrigado obrigado tchau Eu chanto que está no Petersburgo, na chua. Vamos tocar a música portuguesa. Eu lembro de tu teres-me perguntado se havia coisas na rua. Havia. Se havia aqui coisas na rua. Sim, sim. Música Música Amém. 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 Que praça é esta? Sabes? Vamos evitar a dizer. Liberdade. Como é que é? Liberty Plaza. E tem montes de estátuas mentiras. É um helicóptero para filmar. Com a foto. Com o foito. Com o foito. Na publica Portuguesa. É um helicóptero para filmar da